As praias paradisíacas, o verde das montanhas, a variedade gastronômica e uma diversidade de atrações fazem de Balneário Camboriú um cenário turístico cercado de belezas naturais. E é às margens da Barra Sul, em meio a este paraíso privilegiado, que se encontra o Parque Unipraias Camboriú. Embarque neste inesquecível passeio a bordo de um dos 47 bondinhos aéreos e viva essa grande aventura. O Parque Unipraias é o único no mundo que liga duas praias por bondes aéreos, em um trajeto de tirar o fôlego. O bondinho sai da estação Barra Sul, onde se encontra o estacionamento, a praça de alimentação e as lojas. Depois, segue até a estação Mata Atlântica, no alto do Morro da Aguada, e termina o passeio na Praia de Laranjeiras. A estação Mata Atlântica é composta por 202 mil metros quadrados de área verde, preservados para proporcionar a você a sensação de fazer parte de um cenário encantador. Na estação Mata Atlântica, o Unipraias oferece quiosques, lojas e locais para eventos. Os mirantes com vista para as praias complementam o passeio com um visual surpreendente. Desenhada cuidadosamente para preservar as espécies sem interferir na flora e na fauna, a trilha ecológica foi projetada para que todos possam ser levados por caminhos emocionantes, admirando a natureza na sua forma mais natural e viva. No Parque de Aventuras, a mistura de muitas sensações proporciona experiências únicas e inesquecíveis. Para quem gosta de desafios, o arvorismo é uma boa pedida. O esporte consiste em trilhas suspensas sobre árvores a 15 metros de altura e oferece 12 atividades por 140 metros de circuito. Esta atividade pode ser feita individualmente ou com seus amigos e também pode ser uma boa estratégia para treinamento de empresas, já que esta atividade estimula a integração, o trabalho em equipe e a liderança. O Yuhu é o trenó de montanha mais moderno do mundo. Em um percurso de 710 metros de descida pela mata, ele leva você a um passeio emocionante a 60 km por hora, onde o piloto controla a velocidade. É uma oportunidade para admirar a natureza de um ângulo diferente e alucinante. Já para quem gosta de ir além e superar os seus limites, o parque apresenta o Zip Rider. Atração única na América Latina é uma tecnologia americana baseada nas conhecidas tirolesas, que vai levar você a um passeio divertido e inesquecível. A descida tem 750 metros de pura diversão, 60 km por hora de muita aventura e fica a 240 metros de altura, com 30% de inclinação. O equipamento possui sistema exclusivo de freio automático, que é acionado enquanto o aventureiro aprecia este passeio tão diferente e emocionante. Cada descida leva de 45 segundos a 1 minuto, terminando na Estação Laranjeiras. De bondinho ou de Zip Rider, você pode chegar até a terceira estação do Unipraias, a Praia de Laranjeiras, que espera a sua visita com águas claras e cristalinas, restaurantes que oferecem as melhores opções de peixes e frutos do mar, e o Pier, que traz um belo passeio de barco com apresentação teatral de piratas. Fazer da aventura uma alegria, da natureza uma inspiração, do ar puro uma paixão, transformar pensamentos em decisões, e principalmente, estimular a diversão e a felicidade através das nossas atrações e de tanta beleza natural, é o que nós buscamos diariamente. E é por isso que o Parque Unipraias existe, para fazer da sua visita um momento perfeito e inesquecível. Parque Unipraias Balneário Camboriú, um parque natural cercado de diversão.